A Igreja Assembleia de Deus Missão em Presidente Vargas inaugurou neste sábado um novo templo na congregação do povoado Santana. Uma grande festa foi elaborada para a solenidade de inauguração, sendo seu ponto alto a realização de um culto de agradecimento a Deus. O dia foi de muitos louvores e adoração a Deus, considerado um momento ímpar na história da igreja local, que recebeu convidados prestigiando a programação inaugural das novas instalações. Para nós é um momento de muita alegria e felicidade, Deus nos dá essa oportunidade de inaugurarmos mais um templo, onde os irmãos, as pessoas amigas poderão congregar para ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor e servir a Ele na beleza e a sua santidade. É muita alegria, muito prazer nosso estar realizando mais uma inauguração. Então isso é uma honra que a gente tem a Deus, por ter no nosso município o primeiro povoado, podemos dizer, o primeiro povoado que tem dentro do nosso município, que é 99% são evangélicos. Para nós é uma honra estar celebrando uma festa dessa, inaugurando um templo que há anos a gente almejava e a condição da gente não tinha alcançado, mas pela graça de Deus. Nós temos esse privilégio, Deus nos abençoou, nos agraciou e hoje nós estamos aqui inaugurando esse templo, para que a sociedade e o povo em geral vejam que aqui nós temos uma estrutura hoje da Assembleia de Deus, que para nós é um grande prazer. À tarde, 12 pessoas foram batizadas em uma manifestação pública de sua fé em Jesus. Antes do batismo, o pastor José de Ribamar ministrou a palavra de Deus, ensinou aos novos membros como viver uma vida de santidade após descerem as águas batismais. E para tornar a sua fé cristã notória, cerca de 12 membros desceram as águas batismais. Maiara, hoje você, com mais 11 pessoas, decidiram se batizar em águas, isso significa que você está convicta da sua fé, isso? Sim, é verdade. Por que você decidiu tomar essa atitude? É porque Jesus sofreu por nós na cruz, aí eu decidi fazer isso. Então você está convicta de que você quer realmente seguir a sua carreira cristã como membro do Corpo de Cristo? Sim, com certeza. Está feliz com esse momento? Estou feliz. Eu escolhi morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse é o principal significado do batismo em águas, né? É. E você está convicta, então, da sua fé cristã, que realmente é isso que você quer para a sua vida? Sim, com certeza. E qual o seu conselho para as pessoas que ainda não se decidiram, né? Tomar essa decisão que é tão importante para quem é cristão? Porque, primeiramente, aceitar Jesus Cristo é a melhor coisa que existe nesse mundo. E quem já é não quer mais sair, não. Como eu, não quero. Então, para confirmar essa sua decisão, você tomou essa atitude? Sim. Está feliz com esse momento? Com certeza. Como é que está sendo para a igreja acolher esses novos membros? É mais uma tarefa maravilhosa, mais um trabalho para a igreja, agregar-se, irmãos, ajudando a se firmarem, a servirem ao Senhor, nos caminho do Sinu, adorando a Deus, é um momento de alegria. Nós só temos a glorificar e exaltar o nome do Sinu por isso. Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Oi!